Enxugue esse rosto e venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Que pra te alegrar tem até vagalões Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembrar de quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que o papai um dia mostrou pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui Daqui não é diferente Daqui não é diferente Te beijo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que o papai um dia mostrou pra você Que o papai um dia mostrou pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Quando bater a saudade Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que o papai um dia mostrou pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Eu quero te ajudar Não me esqueça Eu quero te ajudar Eu quero te ajudar Eu quero te ajudar Legenda Adriana Zanotto